Olá, Minuto AMM no ar. E o primeiro Fórum Mineiro de Licitações e Contratações Públicas terminou com saldo positivo, principalmente esclarecendo pontos importantes da nova lei de licitações. A nova lei de licitações, ela traz grandes mudanças, sobretudo em dois pontos muito importantes, governança e planejamento. Acho que todo gestor tem que estar atento a esses detalhes para acompanhar a sua equipe. O setor de licitação, o assessor jurídico, o assessor contábil. É muito positivo e faz falta isso para os municípios, principalmente as cidades menores. Esse fórum foi muito engrandecedor, tiramos muitas dúvidas e já saímos daqui cheio de motivação. Até o próximo Minuto AMM. Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do Brasil. Dettação, a maior empresa de projetos do Brasil. A maior empresa de projetos do Brasil. Correja continua. lives e não이다s doenças. Correja. Correja. Correja Brasil. Correja Marie leitoso. Et variation que qualquer pessoa lei tem que blessings redid Lynch ganhar. presidencia Bier among suggest, Legenda Adriana Zanotto